Olá galera beleza do canal amante do aquarismo aqui quem fala aqui é o Hugo e dessa vez eu vim mostrar aqui um lago cinco lagos aqui é cria tilápia tá bom é o meu quarto o meu aquário é aquela tilápia grandona assim é futuramente eu acho que eu vou tá soltando aqui se ela crescer muito eu vou tá soltando aqui ou uns dois tanques tem ali porque ela tá ficando muito grande e eu não sei onde eu posso colocar posso colocar nesse lado aqui grandão né ou nesses três lagos não sei você que aqui tem uma tilápia legal acho que não vai dar para vocês verem mas é um lago de tilápia beleza tô tentando ver se dá para vocês verem as tilápias acho que não vai dar não e galera não acho que não vai dar para ver por causa do reflexo d'água mas galera olha aqui o lodo galera isso é muito fundo galera é o maior fundo aqui ó fazendo escondido galera mas é muito grande é aqui vou mostrar aqui os outros tanques das outras tilápias tá bom acho que eu não sei para que colocar este arame aqui ó acho que para passarinho não vim não sei agora tá passando para os outros tanques aqui eu pensei que não tinha nada tá bom como você tá podendo ver aqui ó tudo parado mas tem sim galera ela que passa água zinho é o carinha falou assim que eu posso pescar aqui né não sei se eu posso ficar aqui não sei só sei que o cara falou que outro dia vem aqui pra pode pescar aqui tá o oxigenador né oxigênio o sistema é sempre o sistema de filtragem melhor que eu o cartão no endispos de cálculo né se eu estivesse trazendo minha capinha prova d'água aqui eu ia mostrar aqui no fundo d'água acho que tá aí galera então aqui de tilápia se cria tilápia aí tá muito top aqui ó o sistema de captura d'água né é overflore né overflore alguma coisa assim Colocaram uma redinha aqui pra Pecando os peixes não vir Tá aí né Agora eu vou mostrar os outros tanques Tá aqui, esse tanque aqui já é um pouquinho maior Tá bom, o sistema de oxigênio É o mesmo, tá bom E o sistema de filtragem É SAMP Tem outros lagos ali de pesca Tem dois tanques grandão assim E Não vou poder mostrar Mas tá aí galera Os peixes Tá bom, então espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve aí no meu canal Por favor Então até o próximo vídeo galera Tchau tchau, vou mostrar aqui no fundo Vou mostrando Até finalizar Vou tentar correr atrás dos Tchau, tchau Tchau Tchau